Oi e bem-vindos à inspiração do UchiSelfie. Hoje eu vou lhes mostrar como podem fazer essa pulseira super diferente, super legal. É muito simples, é somente fazer uma pulseira de girosilha que vocês estão vendo aqui. E depois vem colocar elásticos duas vezes ao redor dela. Simplesmente isso. Vou precisar de 100, 120 elásticos mais ou menos. E uma coisinha para fazer uma pulseira de girosilha. Mas podem também usar os seus dedos. Uma águila de crochê. E um fecho em C, um fecho em S. É assim, não dá para ver na verdade, não é o fim. Não sei estar aqui, eu prometo. Deixa eu ver como está. Ah, não estou achando mal. Já é Páscoa. Bom, vamos começar. Primeiro coloquem um elástico em forma de X. E depois um, um, dois, três. Coloquem um primeiro elástico no meio. Coloquem outro elástico no meio. Coloquem outro elástico no meio e sigam assim. Coloquem outro elástico no meio. Ou seja, isso é uma pulseira estilo super normal. Tem um truque aqui. Acho que isso é a forma mais simples de fazer a pulseira. que é um fenômeno que dá para ver. Então, eu recomendo isso. Vamos colocar os colores que quiserem. Eu estou colocando qualquer colores nesse momento. Sem ordem, sem nada. Mais tarde vai ficar bem mais comprido. Então, não tem que usar muitos elásticos. Acho que eu já estou na metade. Mais ou menos agora eu vou colocar. Mais uma. Relaxa. Essa forma. Se inscreva. 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 Se inscreva.